Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz o ajuste de base no Gtopo e também como que faz pra aplicar o MapGel e já desenhar direto no AutoCard. Então, vê que é bem simples, bem rápido, bem fácil. Então eu vou deixar a meia tela aqui o programa e aí eu vou importar arquivo de rastreio e vou falar que eu quero importar um CSV, que eu vou importar uma planilha lá de campo. E aí a minha planilha de campo está aqui, a gente quer simplesmente transladar a base. Então, ferramentas, transladar a base, vou colocar aqui a minha coordenada de origem, este, norte-este e a cota. Agora a coordenada de destino. Isto é a coordenada da base, tá? Então, a coordenada de origem é a base que eu fiz navegada lá em campo e a de destino é essa base já processada, a coordenada dela processada. Opa, aqui faltou um número. Então, quando eu transladar todas as coordenadas vão mudar, já foi feita a translação. E aí agora, outra coisa que a gente pode fazer é aplicar o MapGel, então ele já vai calcular a ondulação geoidal em cada ponto, tá bom? Então, aqui ele está fazendo a interpolação. Então, aqui já foi feita a interpolação, já tem a ondulação geoidal em cada ponto. Então, elas vão ser praticamente a mesma, porque é um quarteirão, é uma praça. Dei uma variação ali de um centímetro somente. E aí agora, com os pontos aqui, eu posso ou gerar um arquivo de texto com todos esses pontos, por exemplo. Então, eu vou chamar ele aqui de... Ó, vou salvar aqui em cima. A gente tem aqui um arquivo de texte state de coordenada, que pode entrar facilmente em qualquer software, junto com o sigma aqui já também. Ou se não, se eu estiver desenhando no AutoCAD, basta apertar aqui, desenhar pontos no AutoCAD. E aí, ele vai desenhar tudo no AutoCAD diretamente. Então, aqui no AutoCAD eu já tenho meus pontos. Vou diminuir um pouco aqui o tamanho. E aí eu tenho todos os meus pontos com seus respectivos nomes, direto no AutoCAD. Viram? É bem simples, bem rápido. Viram? É bem simples, bem rápido.